Resolução CONTRAN nº 160-2004. Aprovo o anexo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. O Conselho Nacional de Trânsito. CONTRAN. Usando da competência que lhe confere o art. 12, inciso 8º, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. CONTRAN. CTBI conforme Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. ECNT-E. Considerando a aprovação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Engenharia da Via. Considerando o que dispõe o art. 336 do Código de Trânsito Brasileiro, resolve Art. 1º. Fica aprovado o anexo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. CTB, anexo a esta resolução. Art. 2º. Os órgãos e entidades de trânsito terão até 30 de junho de 2007 para se adequarem ao disposto nesta resolução. Art. 3º. Esta resolução entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Art. 3º. A resolução com TRAN 704-2017 que estabelece padrões e critérios para sinalização semafórica com sinal sonoro para travessa de pedestres com deficiência visual. Tchau.